sanitária, estava eu plena, né, fui no mercado, pra ser mais específico, no mercado ali do antigo supermercado campeão, atual, rede economia, que de economia não tem porra nenhuma, aí fui eu lá, né, no mercado, aí eu fui no mercado porque eu tinha ido muito cedo almoçar, e a minha unha era uma e meia, e a mulher que faz minha unha falou, Mari, eu devo chegar só umas duas horas, duas e meia, e eu lá na padaria que eu tinha almoçado na Santa Marta esperando dar o horário, só que não dava o horário, aí eu falei, ah, tem um mercado aqui do lado, eu vou no mercado compro algumas coisas que precisa lá pra casa, e quando eu sair daqui, eu vou, faço minha unha, e da minha unha eu vou fazer, vou pra casa com as compras, né, então, tipo assim, eu não comprei mistura, tipo, carne, frango, não eu só comprei, tipo, coisa de limpeza de casa, é, biscoito, besteira, né, gente, só comprei besteira basicamente, pra comer assim durante a live, inclusive eu já vou pegar um biscoitinho que eu tô com fome aí, a mulher me manda mensagem, Mari, eu vou demorar uma hora ainda, e eu lá no mercado, já tinha terminado de comprar tudo, aí eu falei, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essas compras aqui, vou levar pra casa, vou pra casa quando ela falar, Mari, pode vir, eu saio de casa e vou, tá, né, saí com a sacola desse tamanho gigante, peguei o táxi, táxi, por favor, ah, pra rua tal, 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 quando eu estava vindo, eu comecei a sentir um negócio pinicando minha bunda, a esquerda aqui, a poupinha esquerda, senti um negócio me pinicando, o que eu pensei, o cinto deve tá me machucando, aí eu peguei e botei a mão, e fui tentar tirar, né, o que tava me machucando, e não tinha nada me machucando, aí eu falei, será se vazou alguma coisa? Passei a mão, dei aquela cheiradinha, meu irmão, o cheiro de água sanitária, falei, fudeu, fudeu, aí aquele desespero de começar a olhar pro lado pra ver se tem algum pano, e não achava um pano, eu falei, meu Deus, Deus, não, o cheiro, o cheiro não tinha subido, aí eu, caralho, mano, e agora? Eu levantei a sacola, o banco do cara tava cheio de água sanitária, eu falei, meu Deus do céu, misericórdia, senhor, falei, é, ô taxista, você tem um paninho aí? Derrubei água aqui, só não falei que era água sanitária, né, falei que era água, aí ele ficou molhando, aí ele, olha, tem isso aqui, mas tá muito sujo, depois eu limpo, eu falei, não, pode ser esse mesmo, um pano encardido que o cara me deu, velho, pode ser esse mesmo, foi, limpei, e fiquei segurando a sacola pra ver se eu não vazava, e minha bunda pegando fogo, fi, tava com o cu literalmente pegando fogo, sentindo me pinicar inteira, aí tá, cheguei aqui em casa toda dura, segurando a sacola pra ver se ela não vazava, quando eu fui sair do carro, a sacola tava muito pesada, eu comprei tipo água sanitária, comprei sabão em pó, comprei desinfetante, comprei a macia, comprei essas coisas, tipo assim, se junta fica pesado, né, comprei leite, mais algumas coisas, não tava pesada a sacola, eu não, tipo assim, eu não tava conseguindo levantar a sacola pra poder trazer até mim, eu fui arrastando no banco, quando eu arrastei no banco, mano, veio um rastro de água sanitária, assim, no banco do cara, eu, puta que pariu, e o cara viu, aí eu, olha, essa sacola tá vazando tudo, mano, me dá o pano aí de novo, aí ele, deixa que eu limpo depois, eu falei, não, não precisa, deixa que eu limpo, aí eu peguei, passei o pano de novo e sequei, só que o banco dele era de couro, de couro preto, eu não sei se isso é bom ou se isso é ruim, porque como o banco é de couro, deu pra secar, mas eu tenho certeza que ficou uma mancha branca lá, tá ligado, na hora não ficou branco nem nada, tá ligado, mas como olhada, eu sequei, carona nada, não era carona, eu tava pagando pra ele, porra, aí, eu não sei se vai dar ruim, porque é do couro, tá ligado, porque se fosse pano, ia manchar na hora, praticamente, tá ligado, aí tá, sequei, entrei aqui, a mulher que trabalha aqui, que é a Nízia, abriu o portão pra mim, aí eu falei, nossa, Nízia, tá vazando a água sanitária aqui, ela, nossa, a bunda tá toda manchada, mano, eu virei o meu short, tava tudo vermelho, ele era preto, ele tava com uma bola, assim, toda vermelha, aí eu falei, caraca, tá me pinicando isso aqui, aí tem um espelho na recepção, levantei o short pra ver minha bunda no meio da recepção, porque tava me pinicando de uma forma, na hora que eu levanto o short, tem um negócio assim, ó, na minha bunda, tudo vermelho, eu falei, puta que pariu, pegou fogo na minha bunda, mano, eu vim correndo pra casa, um negócio pesado, um calor do inferno, a bunda pinicando, eu cheguei aqui em casa já arrancando tudo, fui direto pro banheiro, não dava tempo de eu tomar banho, porque eu já tinha que sair pra fazer minha unha, só lavei a bunda, taquei água na bunda pra poder parar de pinicar, aí ficou de boa, senti mais nada, fui, fiz minha unha, vocês não falaram nada até agora dela, vamos tomar no curso, vocês tem que falar sempre na minha unha, por favor, tá, aí, é, cheguei em casa, fui tomar banho, né, minha ventinha não pode ver eu tomando banho, que ele quer vir tomar banho comigo, aí o gordinho, que que é isso, essa bunda, mano, minha bunda tá um rombo assim, ó, vermelha, acredita? Mas, tá melhorando já, aí passei sabonete, passei, é, metrolate, mas é tipo, pra, eu passo no pierce, geralmente, é, como que é o nome daquele spray? Como que é o nome? É tipo, pra cicatrização? Esqueci o nome, é isso, antisséptico, isso mesmo, Passei o antisséptico, aí agora eu acordei pra, pra, eu fui fazer uns exames, hoje, de manhã, foi mais um estresse, inclusive, já conto, aí, hoje de manhã tava, tipo, tava vermelho, mas tava bem de boa, já tava mais de boa, já, tá ligado? Mas, mano, tipo assim, eu não tava nem preocupada com minha bunda, velho, eu tava preocupada com o banco do cara, e ele sabe onde eu moro, Eu tô vendo que, qualquer hora, o cara vai bater aqui, mas, mano, se ele bater aqui, eu vou pedir desculpa e vou pagar o banco dele, tá ligado? Porque, porra, foi culpa minha, né? Tipo assim, eu não imaginei que a água sanitária ia abrir e ia vazar no banco do cara todinha, velho, mas, não quero que ele bata aqui, mas o cara era tão simpático, velho, se o cara fosse um cuzão, eu falaria, fala que essa menina não mora aqui, não, mas o cara foi tão simpático, tão gente boa comigo, que eu fiquei com dó do cara, velho, seriado.